Lentas e lerdas as carretas somem Nas curvas longe e na distância As léguas largas que as carretas comem Voltam na poeira que da estrada vem As léguas largas que as carretas comem Voltam na poeira que da estrada vem Resmungam, rangem, é pesada a carga Anelas, mágoa pelo que se foi Mas vão rodando, resmungando amargas Rodados grandes magrelões os pões Mas vão rodando, resmungando amargas Rodados grandes magrelões os pões Pesadas cargas, léguas amargas Distâncias largas, chorando vão Longe e depois Longe e depois Choram os dois Carretas boas Rastros no chão Longe e depois Choram os dois Carretas boas Rastros no chão Vão lentamente e tristemente embora Quase sumindo na distância Quase sumindo na distância além Saudoso delas o silêncio chora Vão carregando o que mais quero bem Vão carregando o que mais quero bem As léguas cortam machucando o fundo Levam na estrada o castigo do chão Levam querências para o fim do mundo Lentas carretas que já lá se vão Levam querências para o fim do mundo Lentas carretas que já lá se vão Levam querências para o fim do mundo Lentas carregas Lentas carregas Distâncias largas Distâncias largas Chorando Longe e depois Longe e depois Longe e depois Choram os dois Carretas boas Rastros no chão Longe e depois Longe e depois Choram os dois Carretas boas Rastros no chão Lentas carregas Longe e depois Longe depois, choram os dois, carretas boas, rastros no chão, longe depois, choram os dois, carretas boas, rastros no chão.